O governo do estado investe mais de 50 milhões para a compra de terreno e construção de galpões em 10 municípios. São estruturas que compõem os parques industriais e abrigarão empreendimentos locais para o desenvolvimento da cadeia produtiva moveleira. Inclusão social e geração de renda. Cada parque industrial reúne o trabalho e esforço para o desenvolvimento sustentável do Acre. Essa é a indústria mais tradicional nossa. A indústria que construiu as camas nossas para a gente dormir, a mesa para a gente comer, as cadeiras para a gente sentar, nossos guarda-roupas. E essa indústria tinha muitos problemas. O governador Tionviana deu ordem de expressa para o nosso secretário de Valdo Magalhães para a gente construir um programa de apoio a essa indústria tradicional, para reerguer essa indústria. Como é que essa estrutura vai te ajudar? É até inexplicável em tudo, né? É mais estrutura, um espaço maior para comprar madeira, uma estufa para secar madeira, vender meu serviço com mais qualidade, com mais garantia. Tudo isso vai agregar muito. É incomparável. É 100% melhor. Em Eptasolândia estão sendo construídos 10 galpões e em Brasileia mais 12. Em Chapuri, o Parque Industrial tem sete galpões que já abrigam os empreendimentos locais. Essa estrutura para mim é muito importante porque antes nós não tínhamos onde trabalhar no lugar adequado e oficial. Hoje nós temos. Então essa estrutura é muito importante para nós. A gente pode trabalhar mais tranquilo, com condições realmente para montar o nosso negócio e esperar um futuro melhor. Para melhorar a qualidade dos móveis produzidos, o governo do estado está construindo dois galpões como este. Quando a estufa estiver pronta, poderá secar até mil metros cúbicos de madeira. Uma vez os marceneiros, antigamente, eles só trabalhavam no fundo de quintal de casa. Era uma empresa bem simplesinha e agora nós estamos dando um galpão, um padrão desse, com uma estrutura bem ampla, para eles assim melhor trabalhar. A CEDENS reconstruiu o Parque Industrial, refez toda a estrutura do Parque Industrial e assim é o que vocês estão vendo, de excelência.